A gente sai e é fã por todo lado, né? É, o jeito é levar uma vida legal em casa, né? É, e aí entra aquele arroz com feijão e amor. É Sazô! Sazô, dá sabor e cor aos alimentos. Pra sair sem chamar a atenção, só disfarçado. É o amor!